Fala meus amigos, meu amigo, minha amiga, meu povo, minha pova, retomando aí nossos estudos, dando continuidade ao nosso módulo aí de direito administrativo, perfeito? Eu quero te lembrar o seguinte, nas aulas passadas, nós falamos a respeito da organização da administração pública, trabalhamos com a desconcentração, centralização, descentralização, os sentidos da administração pública, que foi o SUSU ou o CEIFOP que a gente aprendeu, depois a gente aprofundou dentro da organização, falando de administração direta, indireta, a gente aprofundou aí dentro do conceito de órgãos públicos, dentro das suas classificações, enfim, falamos tudo disso, depois nós fomos, aprofundamos dentro da administração indireta, falamos tudo a respeito de autarquia e paramos aí, tá? Vamos dar continuidade agora, olha só. Na aula passada, eu fechei com vocês autarquias e falei para vocês o seguinte, ó, na próxima aula, ainda dentro de autarquia, eu puxo uma perninha para falar de agência executiva e agência reguladora, para a gente não confundir isso daí em prova, tá bom? Então vem comigo, olha só. Agências executivas, tá? Primeira coisa, você tem que saber, a agência executiva, ela vai ser qualificada, a palavra-chave é qualificada, a agência reguladora, ela já nasce assim, olha só. Artigo 51 da Lei 9.649, ele diz, o poder executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos. Então, vamos embora. Palavras-chave, qualificar. E outra, não é obrigatória, ela diz aqui, ó, poderá qualificar, tá bom? É uma qualificação, tá? E quem é que pode ser qualificado? Tanto uma autarquia, quanto uma fundação, entendeu? Vamos embora. Então, qualificação, fala assim, agência executiva, qualificação, autarquia ou fundação, vamos embora. E aí ela tem que ter alguns requisitos. Primeiro, tem que ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento. Vamos lá. Para ficar bonito aqui, a gente coloca aqui, ó, ou já concluso. Beleza? Ou já concluso. Esse plano estratégico de reestruturação, ele vai obedecer todos os moldes que você vai aprender mais à frente, tudo bem, depende da ordem com que você assiste às aulas, ele vai abarcar todos os moldes no que o desrespeito está no princípio da eficiência. Eu fazer mais por menos, eu melhorar o meu serviço, eu reestruturar, melhorar a minha estratégia, como melhor eu vou alcançar o interesse público nisso daqui. Então, quando ele tiver um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, seja ele em andamento ou já concluso. Dois, ter celebrado o contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Gente, isso é muita loucura quando você para, presta atenção, né? Porque, via de regra, Ministério, ele não possui personalidade jurídica. Ele não possui personalidade jurídica. Aí você pensa, como alguém que não tem personalidade jurídica vai firmar um contrato de gestão com alguém que tem personalidade jurídica e que não é subordinado a ele? Mas, enfim, isso aqui, traz para cá, a gente tem que falar o que vai cair na prova. Olha só, então ele vai fazer um contrato de gestão. Então, para, ele tem que ter um plano estratégico, beleza? Ele tem que firmar, assinar um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, só para você entender. Se aquela autarquia ou fundação for da área de transportes, vai ser com quem? Com o Ministério do Transportes. Entendeu? Foi, tem que ser com o Ministério Supervisor. Entende-se por Ministério Supervisor? É aquele que vai se enquadrar a sua maior área de atuação. Maior área de atuação. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Parágrafo primeiro. A qualificação como agência executiva será feita em ato do Presidente da República, ou seja, e ela vai fazer isso através de um ato do Presidente da República. Entendeu, galera? Até aqui estamos juntos? Foi? Então, volta. Eu tenho que ter um plano estratégico, eu tenho que ter um contrato de gestão, tá? E eu tenho que ter o quê? Vai ser feito através de um ato pelo Presidente da República. Do mesmo jeito que ela pode ser qualificada, ela pode perder essa qualificação. Entendeu? Ah, Geraldo, me dá um exemplo. E metro? É um exemplo de uma agência executiva. Entendeu, galera? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Tá bom, Geraldo, mas por que que essa autarquia, essa fundação, ela vai se mobilizar internamente com um plano estratégico para se reestruturar para desenvolvimento institucional, buscar fazer um contrato de gestão com o Ministério Supervisor, depois ansiar por um ato do Presidente da República, porque aqui a própria lei diz que é poderá, não quer dizer que aquilo ali é uma obrigatoriedade, para no final ela vai ter o quê? Porque, aí eu falo para você, dentre todas as inerências dessa qualificação, o que mais vai fazer vista para a gente é o parágrafo primeiro do artigo 24 da Lei 8666, que ela vai ter uma maior autonomia. E essa maior autonomia, ela representa no aumento, a gente dobra o limite de dispensa de licitação. Como assim, Tio Geraldo? Vamos lá, escreveu? Aperta o pausa, se não escreveu que eu vou apagar. Como assim, Tio Geraldo? Isso daí vai se mostrar. Olha só o que que diz aqui, ó. É dispensável a licitação. Isso daí é o que está lá dentro da Lei 8666. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão 20% para compras e obras e serviços, contratos, contratados, perdão, por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificada na forma da lei como agência executiva. Geraldo, como assim? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vou fazer um pequeno resumo aqui, que a gente vai ver isso lá na frente da Lei de Licitações, mas vamos lá. Licitação. Licitação, ela é a regra. Mas eu tenho exceção? Tenho. E essa exceção, ela... Vamos aqui, ó. Exceção. Ela pode ser tanto a dispensa, ou ela pode ser o quê? A inesigibilidade, tá bom? Eu não vou aprofundar nisso, isso é só para você entender, tá? Dentro da dispensa, a gente ainda tem uma subdivisão entre licitação dispensável e dispensável, mas vamos direto ao ponto. Artigo 24. Esse artigo 24, ele diz que vai ser no valor de 10% da o quê? Modalidade convite. Aí tu fala assim, Geraldo, qual é a modalidade convite? Vamos embora. Quando se tratar, tá? Vou botar aqui, ó. Convite. Convite. Quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o valor da modalidade convite, 150 mil. Quando se tratar de compras e serviços em geral, o valor da modalidade convite será de 80 mil. Foi? Quando a gente tem o valor de dispensa de licitação de 10% no valor da modalidade convite, ou seja, 10% da modalidade convite seria o quê, respectivamente? Seria para obras e serviços de engenharia, o valor de quanto? 15 mil reais. E compras e serviços em geral, que não sejam de engenharia, 8 mil reais. Até aqui tudo bem, beleza? Até aqui tudo bem. Agora, por que ela quer se tornar uma agência executiva? Vamos embora. Ela vai se tornar uma agência executiva? Por quê? O que é de 10% para todo mundo, o parágrafo primeiro diz que para ela vai ser 20%. E aí o que era 10 vira 30 e o que era 8 vira 16. Você entendeu o porquê que ela quer se tornar uma agência executiva? É justamente para quê? Aonde a lei diz que ela tem que ter, ela diz que ela tem a possibilidade, lógico, de 10%, lembrando, está dispensa, não quer dizer que essa licitação é dispensável, não quer dizer que a administração é obrigada a dispensar. Quer dizer que caso ela não queira fazer a licitação, ela não faz. Mas tem que justificar nos moldes legais. Até aí tudo bem. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Então, por que ela quer se tornar uma agência executiva? Porque o limite que é de 10% para todo mundo, inclusive para as agências reguladoras, para ela vai ser de 20%. Entendeu? Sim ou não? Então você já tem que botar essa observação no teu material muito forte. Ó, agência reguladora, ela tem 10% do limite de dispensa, tá bom? que vai ser diferente da agência executiva, que tem 20%. Essa daqui de cara já é uma pergunta que cai muito e derruba todo mundo. Por quê? Você vai perceber que a agência reguladora, ela tem grandiosos poderes dentro da administração pública, mas não tem o limite de 20%. E aí você acredita que por ela ser de tanto destaque, ela que vai ter os 20%. E não é. Tem que lembrar na hora da prova. A agência executiva vai se mobilizar, vai fazer plano estratégico de desenvolvimento institucional, vai firmar contrato de gestão com o Ministério Supervisor, vai ansiar por um ato do chefe do executivo, ou seja, do Presidente da República, para qualificá-la como agência executiva para isso. Entendeu? Foi? Foi? Show de bola, é isso que eu preciso de você, tá? Aperta o pause aí, enquanto eu bebo água, que eu vou pegar e vou apagar o quadro, tá bom? Para a gente prosseguir. É aquilo que eu falei, não é difícil, isso é muito detalhe. Vambora. Continuando aqui, tá? Deixa eu te apagar. Vamos lá. Aí tu fala assim, tá, Geraldo, e como isso cai na prova? Vem com o titio. Questão. SESP. Ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento é pré-requisito básico para a qualificação de uma instituição como agência executiva. Certo. Aqui, certíssimo. É o único pré-requisito? Não. Mas é um pré-requisito básico? Sim. Certo. Certo. Aí tu olha assim, caraca, Geraldo, questão muito difícil, cara. Muito difícil. Mas depois dessa explicação, ela fica ridícula. E é verdade. É verdade. Porque nem todo mundo vai ter o cuidado de ler o tópico a tópico da legislação. Ninguém, nem todo mundo tem o cuidado de fazer aquela, integrar todo o conteúdo legislativo. E aí é que o cara sai perdendo na hora da prova. Porque uma questão dessa daqui, ainda mais no estilo SESP, que em regra perdeu o anulo uma certa, às vezes tira 0,5, 0,5. Você está tendo um prejuízo muito grande na prova se você errar uma questão dessa. E não pode. A partir de agora, é sua obrigação acertar. Vamos lá. O contrato de gestão firmado com o Ministério Supervisor, embora seja um documento característico das agências executivas, contendo fixação de objetivos estratégicos e metas a serem atingidos pela instituição, não é imprescindível para a criação da agência executiva. Errado. Você percebe? Ele não é imprescindível? Não. Ele é imprescindível. Porque ele diz aqui, para você, aqui a qualificação, o dois, contrato de gestão. Ou seja, tem que ter esses requisitos. Esses três, plano estratégico, contrato de gestão e ato do Presidente da República. E aqui a questão, ela tenta levar você ao engano, para você pensar que não é necessário. Quando na verdade é. Então não dá mole. Até aqui estamos juntos? Moleza essas questões, tá bom? Lembrando, pega a questão e faz sem estudar. E depois dá uma estudada e faz. Você percebe que você vai estar ando de luz na frente das pessoas. Agora, agora foi fácil porque a gente acabou de ver a matéria. Mas tem que revisar em casa. Tem que entrar na internet. Tem que baixar questões. Tem que refazer as questões. Porque só assim você alcança a sua aprovação. Tá bom? Vamos lá. Agências reguladoras. Fechamos aí a agência executiva. O que de fato é importante para a prova. Vamos para a agência reguladora. Essa daqui a gente vai ter um monte de detalhe para você lembrar. Vamos lá. A agência reguladora são entidades com alto grau de especialização técnica. Para. Tu já percebeu que essa daqui é diferente da agência executiva. Que ele fala fundação ou autarquia. Aqui ele já diz que são entidades com alto grau de especialização técnica. Instituídas sob a forma de autarquia em regime especial. E aí mais uma vez você tem que parar. Já sabe que a agência reguladora só pode ser autarquia. A agência executiva, autarquia ou fundação. Entendeu? Vamos embora. Com o regime especial, possuindo todas as características jurídicas, as autarquias comuns. Mas delas se diferenciando pela presença de duas peculiaridades em seu regime jurídico. Primeira coisa. Vamos lá. Por que que ela é com o regime especial? Quando a gente fala em regime especial é porque ela pode produzir conteúdo normativo. Entendeu? Então vou botar aqui. Pode produzir conteúdo normativo acerca da matéria regulada. Tá bom? Vamos lá. Dirigentes ali são estáveis. Tá bom? A perda do cargo de direção de uma agência reguladora só pode ocorrer. Então vamos embora. Olha só. Em regra, ele tem a estabilidade. Lembrando, tá gente? Que embora ele tenha sido colocado lá por alguém, essa estabilidade não é aquela estabilidade para o resto da vida que você vai ter como servidor público. É uma estabilidade provisória. Ou seja, é o tempo de duração do mandato. Entendeu? Bota aqui, ó. Tempo de duração do mandato. Tá? É o tempo de duração do mandato. Vamos lá. E como ela pode ocorrer? Primeiro, renúncia. Ele é dirigente daquela agência reguladora. Ele não se sente mais confortável. Enfim, por seus motivos próprios, ele vai lá e renuncia. Não quero mais. Entendeu? Dois, sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, a partir do momento que teve uma sentença judicial transitada em julgado, para ele perder aquele cargo, ele vai sair. Me dá um exemplo, Geraldo. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que os atos de improbidade importarão a perda da função pública. Se ele cometeu um ato de improbidade, perde a função. Lógico, né? Devido a uma sentença judicial naquele processo. Entendeu? E o próximo. Processo administrativo disciplinar. Que é o nosso famoso PAD. Ou seja, ele cometeu alguma infração administrativa e foi e respondeu a um processo administrativo. Até aqui estamos juntos. Tá? Lembrando que isso daqui é o genérico para todo mundo. Mas a lei que cria a agência reguladora, ela pode instituir outras possibilidades de perda do cargo. Tá bom? Mas em regra, tá? Acompanhe aí. Em regra, é que ele não pode ser tirado livremente daquele cargo. Entendeu? A regra é essa. Tá? Estamos juntos? Vambora. Então, gravem. Agência reguladora. Alto grau de especialização técnica. Regime especial. E obrigatoriamente a autarquia. Tá bom? Ela em tudo se parece com a autarquia, mas tem alguns destaques. Primeiro destaque que você viu aí. Ok? E agora a gente também tem que lembrar o seguinte. Tá bom? Uma vez ele saiu daquele cargo, ele pode sair e trabalhar à vontade naquele setor? Pensa. O dirigente, vamos lá, da Anatel. Ele saiu da Anatel, você acha que ele vai poder trabalhar livremente agora no setor de telefonia? Raciocina comigo. Se ele trabalhar livremente no setor de telefonia, você acha que ele não vai sair de lá com informações valiosíssimas? Imagina. Então, justamente para evitar que isso aconteça, criou-se o Instituto da Quarentena, que a gente vai ver mais à frente. Entendeu? E o que seria essa quarentena? Aqui, ó. O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de quatro meses contados da exoneração ou do término do seu mandato. Então, a partir do momento que terminou o mandato dele, quatro meses ele vai ter que permanecer em quarentena. Entendeu? E essa quarentena é justamente para quê? Para evitar que ele venha trabalhar naquele setor. E, claro, munido daquelas informações que ele está tendo ou conhecimento de mercado, ele não venha causar um certo desequilíbrio. A gente vê a preocupação do legislador. O parágrafo primeiro, ele diz aqui, ó. Incluem-se no período que se refere o caput, eventuais períodos de férias não gozadas. Isso daqui é muito importante você lembrar. Por quê? Porque se a questão trouxer para você que ele é um ex-dirigente, que no término do seu mandato ele ainda tinha um período de férias que não gozou, ele vai ficar quanto tempo de quarentena? Ele fica quatro meses mais trinta dias. Porque as férias têm trinta dias. E a quarentena ele fala em meses. Entendeu? Prazo em dia eu falo dia, prazo em mês eu falo mês, prazo em ano eu falo em ano. Toma cuidado com isso. Tá bom? Vamos lá. Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo juiz à remuneração. Isso daqui cai pra cacete em prova. Compensatória, equivalente ao cargo de direção que exerceu e aos benefícios a elas inerentes. É óbvio, porque não adianta nada, é injusto eu pegar e suprimir o direito daquele ex-dirigente de trabalhar no setor regulado e ele não vai ter nenhuma contraprestação. Ele vai viver de quê naqueles quatro meses? Então, a administração vai manutenir a remuneração e todos os direitos chegados ao cargo durante quatro meses, que é o período dele de quarentena. Lógico, se tiver eventual período de férias não gozado, ele vai ficar aquele período também de férias não gozado de quarentena. Tá bom? Aplica-se o disposto nesse artigo ao ex-dirigente exonerado, a pedido, se já estiver cumprido pelo menos seis meses do seu mandato. Ou seja, você tem que entender o seguinte, se o ex-dirigente pediu pra ser exonerado, ele não quer mais, aqui ó, ele pediu, não quero mais ficar no cargo, se ele permaneceu por pelo menos seis meses no cargo, ele obrigatoriamente já deve cumprir a quarentena. Tá? Então gravem, pelo menos seis meses no cargo, ele já tem que cumprir a quarentena. Foi? Então vamos lá. Lembre-se. Agência reguladora. Agência reguladora é uma autarquia em regime especial, com alto grau de especialização técnica, que não vai se diferenciar das autarquias comuns no que diz respeito ao quê? Pode produzir conteúdo normativo, e o seu dirigente, ele possui o quê? A chamada estabilidade provisória, que ele só pode perder o cargo mediante renúncia, decisão transitada e julgada, ou processo administrativo. E do término do mandato, tem que cumprir o quê? Quarentena, pelo menos quatro meses, que vai ser dado como se ele estivesse trabalhando, bonitinho, com todos os direitos ligados ao cargo, correto? Todos os direitos ligados ao cargo, porém, porém, vamos lá, sem prestar nenhum tipo de serviço, tá? Ao setor regulado. E, por fim, se ele ficou pelo menos seis meses no cargo, se ele pediu exoneração, ele tem que cumprir a quarentena, tá? Vambora. Vou deixar o titio apagar aqui agora para vocês. Geraldo, como isso cai em prova? Vambora. Como cai em prova? Olha lá, ó. As agências reguladoras são autarquias com regime especial, sim. Cus dirigentes ocupam um cargo em comissão, sim. Exoneráveis pelo chefe do Poder Executivo? Não. Por quê? Ele possui a estabilidade provisória. Então, eles não são exoneráveis pelo chefe do Executivo. Bota aqui, ó. Estabilidade. Provisória. Tá? Eles vão ter estabilidade naquele cargo. Foi? Então, está errado essa primeira questão aí. Próxima. Sobre as agências reguladoras, é correto afirmar que seus dirigentes são nomeados em cargo de confiança e podem ser exonerados ad nutum. Errado. Para você que ainda não está acostumado com a nomenclatura do direito, ad nutum, ele vem do latim de livre nomeação e livre exoneração, que é uma característica dos cargos em comissão. Entendeu? Então, ele pode ser livremente nomeado e exonerado. Errado. Vambora. Seus servidores são submetidos ao regime jurídico de trabalho seletista. E aí? Certo ou errado? Errado. Por quê? Se obrigatoriamente uma agência reguladora deve ser autarquia, é óbvio que ele não vai ter regime seletista. Vai ser regime o quê? Estatutário. É o tal do regime legal. Entendeu? Porque vai ter uma lei, o estatuto, que vai reger a sua situação. C. Estão sujeitas à tutela ou controle administrativo exercido pelo Ministério a que se encontram vinculadas. Eu vou pular essa. Vou te dar uma colher de chá. D. As decisões proferidas pelas agências são em caráter definitivo, não podendo ser questionadas pelo Poder Judiciário. Está errado. Por quê? Elas podem dar decisões? Sim. Pode até ter algum caráter definitivo, mas desde que seja na seara administrativa. Tá bom? Pode ter questionamento pelo Poder Judiciário? Pode. Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Foi? Perfeito? Agora vamos lá. Vamos na linha C aqui, que é o gabarito. Ela está aqui. Estão sujeitas à tutela ou controle. E isso daqui, quando eu fiz aquele mapinha mental lá atrás para vocês, que eu falei que quando tratasse de princípios eu iria voltar no princípio da supervisão ministerial do controle finalístico da tutela. Elas estão submetidas à tutela ou controle? Eles estão, assim como toda e qualquer outra autarquia. Toda e outra qualquer autarquia. Perfeito? E esse controle é exercido pelo Ministério onde se enquadra a sua maior área de atividade, que é o chamado controle finalístico. Perfeito? Quando a gente trabalhar princípios você vai entender isso. Mas é o quê? Fugiu a finalidade, ela pode sofrer um controle finalístico. Tá bom? Foi? Gabarito letra C. Então, a gente finaliza aqui a parte de agência reguladora e agência executiva da seguinte forma. Vamos embora. A gente faz assim, só para você fazer esse comparativo. Vou, ó, agência reguladora e aqui, ó, agência executiva. Tá. Como vai ser isso aqui, Geraldo? Vamos lá. Primeira coisa, agência reguladora. Você já sabe que ela é uma autarquia em regime especial. E esse em regime especial, que ela pode produzir conteúdo normativo acerca da matéria regulada. Foi? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Estabilidade. Estabilidade. Dois dirigentes. Entendi. Tá? Mas lembrando que os dirigentes, eles podem perder o cargo mediante o quê? Fala para mim. Renúncia. Sentença judicial. Sentença judicial ou processo administrativo disciplinar. Tá? Lembrando que a sentença judicial é transitada em julgado. Tá bom? E do término do mandato tem que cumprir a famosa quarentena. E a quarentena será de quanto tempo? Quatro meses. Correto? E possível período de férias não gozadas. Mas férias não gozadas. Perfeito? Agora, e a agência executiva, Geraldo? Vambora. A agência executiva, primeiro, quem é que pode ser? Autarquia. Ou fundação. Outra. É uma qualificação. E para ter essa qualificação tem que ter o quê? Plano estratégico. Plano estratégico de reestruturação. Tem que ter contrato de gestão. E tem que ter o quê? Ato do presidente. Correto? Da república. Então, tem autarquia ou fundação. Qualificação. Beleza? E ela vai ter o quê? Maior autonomia. 20% de dispensa de licitação. Foi? Então, aí no quadro, você consegue enxergar o seguinte. A diferença entre agência reguladora e agência executiva. Tá bom? Embora tenha o nome de agência, você não pode confundir. Tá bom? Essas daí são as principais características de ambas. Que você não vai dar mole no seu concurso público. Não vai errar isso daí. Tá bom? Até aqui estamos juntos. Moleza de creusa isso daí, né? Então, vamos embora. Vamos agora continuar aqui. Aperta o pauso que eu vou apagar o quadro, tá? Vamos lá. Esse final, eu coloco uma do lado da outra, justamente por quê? Depois que você entende uma, depois que você entende outra, aí você vai e compara uma com a outra, para você não deixar se levar aí por qualquer erro, qualquer probleminha em prova. Agora a gente vai falar das empresas públicas e sociedades de economia mista. Qual é a melhor forma de trabalhar isso aqui? O que eu considero, meus alunos, é a gente pode trabalhar o dia inteiro falando sobre cada uma delas. Porém, o que cai em concurso? O que... A diferença entre elas e o que é igual entre elas. E algumas observações. E exatamente o que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Olha o quadro. Vamos lá. Primeira coisa. As empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. A mesma coisa acontece com a sociedade de economia mista. É uma pessoa jurídica de direito privado. Foi? Vamos embora. Forma societária. Qual é a forma societária da empresa pública? Ou seja, ela admite qualquer forma societária prevista em direito. Então a gente bota aqui. Qualquer... Forma... Admitida... Em... Direito. Inclusive a unipessoal, tá? Não dá para escrever. Vamos lá. Inclusive a unipessoal. Ou seja, a unipessoal é aquela que só tem uma pessoa. Pensa. Se uma administração pública, ela deseja criar uma empresa pública. Já pensou? Se ela tem que se ver obrigada a se associar a alguém justamente para poder criar aquela empresa. Você acha isso certo? Então até ela mesma admite, inclusive a unipessoal. Então até ela mesma admite, inclusive a unipessoal. Então... E aí... A CIDADE NO BRASIL